Olá, velhinha, sou o André, esse é o canal Producena e esse também é o Cinema V-log, um lugar onde eu te mostro o cinema dentro da vida real e a vida real dentro do cinema, acompanhando os meus dias e como eu enxergo o cinema nas coisas. E esse é um desafio de 366 dias, todos os dias eu vou estar trazendo algo para vocês. E hoje, o tema de hoje é passado. Onde é que eu estou? Como eu estou? Olha só, eu estou com uma roupinha de trabalho, aqui um jaleco de trabalho e eu estou no antigo apartamento onde eu gravava os vídeos, onde eu morava antes, né? E aqui atrás de mim, ó, ali, vamos olhar melhor. Aqui era a parede que eu gravava para o canal, olha só. Aqui ficavam os quadros e todos esses pontinhos brancos que vocês estão vendo, aqui, em todas as paredes aqui, eram furos que eu tapei, né? Aí veio uma dica para quem precisa tapar furos na parede, isso é giz. E tu pega o giz, põe ali no... empurra dentro do furo e amassa ali, destrói ele e ele vai tapar o furo e bonitinho, fica perfeitinho, para a gente poder pintar depois em cima e sob o furo, não fica aquele monte para de furado. E sim, todos aqueles pontinhos eram furos, portanto, tem mais de 60 furos que eu fiz aqui para pôr os quadros, pôr um monte de coisa que eu pendurei aqui na parede para formar todo o meu escritório e o meu espaço aqui. Mas o que eu quero dizer, né? O tema passado aqui é o lugar onde eu fazia a minha produção antes, onde as coisas aconteciam antes. E quando eu me mudei, eu pensei, tá, eu vou deixar tudo do jeito que eu quero, eu queria muito fazer algo assim, com vermelho, listra azul, o The Sims, né, que eu joguei muito quando eu era pequeno, me fez enxergar as coisas de uma forma mais criativa e eu queria poder fazer alguma pintura do tipo que eu teria feito no jogo, né? E quando eu me mudei para a cidade de Pelotas, eu já vim idealizando isso, né? Eu quero fazer uma pintura em vermelho, eu já vim com as ditas compradas, com detalhes em azul. Só que não era aqui, era na casa do meu pai, que eu estava, no fim, eu vim para cá e aqui eu construí tudo. E eu me propus a fazer tudo isso sabendo que eu ficaria um tempo, um bom tempo para isso e eu poderia usar e aproveitar bem esse espaço durante esse tempo que foi um ano e nove meses que eu estive aqui neste apartamento. Mas agora terminou. Antes ele era branco, todo o apartamento era branco e agora chegou o momento dele retornar, voltar a ser branco, a voltar a ser no original, naquilo como ele foi criado para ser. E o que a gente pode trazer disso? Trazer que muitos personagens têm passados não resolvidos, passados que foi colocado algo por cima e que precisa ser trazido de volta à cor branca, à cor original na qual ele foi criado para ser. Ou seja, tem muitos traumas, muitos acontecidos que transformam o nosso personagem no momento atual em que a gente está assistindo o filme, a história, no recorte em que acontece a narrativa, só que a gente não sabe. Porém, essa história pregressa é muito importante. Vou vir um pouco mais para frente, que por isso fica com menos eco. Acho que fica. Tá. Esses acontecimentos passados são tratados na história do presente, seja para justificar algumas ações do personagem ou para justificar para onde ele está indo, que é um retroceder para frente, de certa forma, onde ele vai consertar o passado dele. Muitas histórias acontecem trabalhando o passado, em filmes de ação principalmente. O cara, sei lá, é um matador, era um assassino, estava vivendo uma vida normal e agora encontraram ele que estava escondido. O passado dele encontrou ele e agora eles vão caçá-lo e para isso ele precisa resolver o passado, matar com os inimigos e tudo mais. Outras coisas também, sei lá, enfim, de romance. Tem um romance ali e aí antes ele tinha um relacionamento com outra mulher que apareceu agora na vida deles e ela gosta dele, e a linda gosta dela. Não sei como é que está a luz aqui, peraí. Tá. E aí tem toda uma função, né? Ou que seja tudo que o personagem aprendeu no passado, e disse, vai, eu aprendi no passado, eu sabia pilotar avião, mas eu não faço mais isso. E aí na história, na narrativa, na sequência, aparece um momento que ele tem que pilotar um avião e ele diz, não, mas faz tempo que eu não faço isso. Não, mas é agora que tu vai fazer. Então, ter a construção do passado do personagem, mesmo que tu não vá usar todos aqueles elementos, é muito importante para criar soluções na tua narrativa, para justificar ações do personagem e para tantos outros fatores que tu precisa, né? Tu criar essa persona, esse avatar, esse perfil, essa história pregressa, esse checklist de quem foi, quais são os hábitos, as vontades, as cores, as preferências, o que o personagem não gosta, o que ele gosta, para poder colocá-lo nessas situações que vão servir para revelar o personagem, revelar o que está dentro dele. E o passado, então, aqui, este lugar, fica para trás. Primeira mão, ok. O que ainda não, tem um meio de mão. Peço para a gente se inscrever no canal, participar aqui, porque nós temos vídeos principais que a gente comenta filmes, né? Os domingos, terças e sextas, e eu quero que tu participe também, te inscreve no canal, me segue no Instagram também, que eu vou estar postando esses vídeos e outros. Eu estou sempre trabalhando as minhas redes para ver como chegar mais perto de ti. Então, compartilha, mostra esses vídeos para outras pessoas, ajuda o meu canal a crescer, ajuda a eu estar participando da tua vida e a tua vida também participar da minha, aqui, comenta, eu quero saber o que está achando, se você tem alguma ideia para trazer aqui para o canal, porque esse quadro aqui de vlog, ele é bem aberto. Eu trago alguma coisa de filme, alguma coisa da minha vida, alguma coisa, enfim, que vocês me perguntarem, eu posso estar trazendo também. Então, isso é tudo, pessoal. Muito obrigado por todo o seu gostei, obrigado a você assistir o vídeo até aqui, se inscrever no canal, e te vejo no próximo episódio de Producena. Tchau!